Eu investia tudo em negócio, para ter futuro para a família. Olha, eu não faço nem ideia, tanta coisa que eu compraria. Ajudaria a minha família, ajudaria os pobres mais necessitados. E ia ter uma vida legal, assim, tranquila, por resto da vida. Primeiro lugar, comprar uma casa e pagar minhas contas. Botar em dia, né? Acordar milionário. Quem não quer? Imagina então se a fortuna passar dos 180 milhões de reais. É o que vai pagar a megacena da virada. Parada na poupança, sem nenhum investimento, essa bolada rende por mês mais de 800 mil reais. Cerca de 26 mil por dia. Muito grande, dá para realizar todos os desejos. Boa parte ia ser em viagem. O prêmio não acumula. Se não houver ganhadores com seis dezenas, o dinheiro será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante. Mas ganhar sozinho também não é moleza. É por isso que alguns acabam participando de bolões, que agora são oficiais. Na megacena, podem participar de duas a cem pessoas. O valor mínimo da aposta é de 10 reais. A novidade é que ao invés de emitir um único recibo para um grupo inteiro de participantes, as lotéricas passam a emitir um recibo para cada apostador do bolão. Por exemplo, num grupo de três pessoas serão três recibos. Se o grupo acertar os números, o prêmio será dividido por três. E cada um poderá retirar sua parte em dinheiro, separadamente. Mas tem gente que não quer nem saber de fazer bolão. Sou egoísta, quero ganhar sozinho. Nada de dividir com ninguém. O atalho para o mundo dos milionários é difícil. A possibilidade de ganhar para quem faz um jogo de seis números é de uma em 50 milhões. Ela aumenta para uma em 54 mil, jogando 12 números. Mas aí a aposta já sai por mais de 1.800 reais. Mas sonhar não custa nada. Mas aí a aposta já sai por mais de 1.800 reais.